Na era em que a tecnologia nos aproximou, tivemos de nos distanciar. Nós, da Unicesumar, que há 30 anos nos acostumamos a ensinar, também voltamos a ser alunos. Aprendemos que o conhecimento pode salvar. E por isso, fazemos nossa parte para que ele chegue o mais longe possível. Aprendemos que pequenos gestos têm grandes impactos. Que o futuro está em constante movimento e, em poucos instantes, tudo se transforma. Aprendemos que novas lições sempre trazem consigo novas práticas. E alguns dos mais preciosos são resultados dos grandes desafios que superamos juntos. Logo, vamos descobrir o quanto aprendemos durante esse tempo. Afinal, a vida é feita de aprendizados. As lições mais importantes são compaixão, empatia e união. Quando a tempestade passar e o sol sair, a gente vai poder se abraçar de novo. E compartilhar os aprendizados que só os grandes desafios produzem. A Unicesumar deseja a todos um tempo de amor, fé e esperança. Nos vemos em breve. Unicesumar. Faz da vida um aprendizado. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago falando. E, mais uma vez, nós estamos iniciando mais uma semana de aulas online. Espero que todos vocês estejam, na graça de Deus, com muita saúde, com muita tranquilidade. Enfrentando este período, que é um período ainda de restrições. Lembrem-se dos cuidados que nós devemos ter neste período. Nós devemos manter o isolamento social para achatarmos a curva de prováveis doentes que possam acessar o sistema de saúde. Nós devemos lavar muito bem as nossas mãos, bons hábitos de higiene. Nós devemos fazer de tudo para o vírus não se propagar, concordam? Então, para isso que nós estamos mantendo ainda este projeto das aulas online, para continuar levando o conhecimento até você, para que você possa continuar conosco nessa boa tarefa, nessa boa guerra de adquirirmos conhecimento, de adquirirmos informações e nos formarmos como engenheiros agrônomos plenos, prontos para que nós possamos modificar a sociedade, enaltecendo seus bons valores e, claro, fazendo com que a nossa sociedade seja, ao mesmo tempo, solidária e sustentável. Está certo? Vamos dar continuidade hoje à nossa aula de avaliações, perícias e direito agrário. E na nossa aula de hoje nós vamos abordar, continuar abordando, a temática de contratos agrários típicos, ligando essa temática, logicamente, ao nosso Estatuto da Terra. Lembrem-se que nós estamos discutindo a questão desses contratos, contratos de arrendamento e contratos de parceria, à luz daquilo que nós vimos na semana passada, tanto por meio do Estatuto da Terra, que é a nossa Lei 4.504, de 64, e também o Decreto-Lei 5.9566, de 66, que nos traz uma diversidade de aspectos bem interessantes sobre o uso das terras e sobre a sua produtividade, correto? Na semana passada, se vocês se lembram, nós estávamos discutindo, bem no finalzinho da aula, sobre a questão de pagamento dos contratos, que até foi tema de uma das nossas perguntas do nosso fórum. De que maneira nós podemos prever o pagamento pelos contratos? No geral, são duas maneiras distintas. Os contratos podem ser pagos por método fixo, então, independe da produção que nós temos, o percentual que nós vamos recolher de renda ou de pagamento pela parceria será o mesmo. Ou nós podemos trabalhar com a metodologia variável. A metodologia variável é um recebimento de renda de acordo com a produtividade de um determinado produtor. E, claro, nós devemos considerar a existência de algumas variantes. As variantes de pagamento que são colocadas pelos contratos que são fixados pessoa a pessoa, empresa a empresa. Os contratos, logicamente, têm uma certa autonomia frente àquilo que as leis estabelecem. Não é que a gente tem que ou se dá o direito de fazer atividades ou ações que estejam além do que a lei preconiza. Porém, a própria lei estabelece que nós podemos ter formas alternativas de pagamento e percentuais alternativos também. Só que, metodologicamente falando, o pagamento, tanto pelo arrendamento como pela parceria, ou pode ser fixo ou pode ser variável. Essa é a lógica. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando acerca do tema arrendamento e parceria rural, à luz daquilo que define o nosso Estatuto da Terra e o Decreto-Lei 59566, inserindo os nossos últimos detalhes para que nós possamos compreender como que nós, engenheiros agrônomos, podemos auxiliar os nossos agricultores, os nossos pecuaristas, os nossos empresários rurais, no sentido de realizar contratos que tenham o mínimo de brechas, o mínimo de cláusulas que permitem duas, três, quatro interpretações. Um bom contrato é aquilo que nós chamamos de contrato fechado. Aquele contrato que diz exatamente tudo o que pode ser feito e o que não deve ser feito, sem gerar dúvidas, sem gerar novas interpretações. E se lembrem ainda que é de bom alvitre também, ou seja, de bom costume, que os contratos estabeleçam uma ligação clara com o Código Civil. Tem muito contrato que eu vejo por aí que não tem essa ligação mais clara. A última cláusula é mais ou menos assim. Para as cláusulas que não foram previstas nesse contrato, elencar-se-á o fórum da comarca desta cidade para... Paraná, Paraná, Paraná. Para dirimir as dúvidas. Ok, isso é uma forma de garantirmos a ligação do nosso contrato particular com alguma lei que já exista. No entanto, nós precisamos ser mais enfáticos, precisamos ser mais claros. A ligação principal dos contratos agrários típicos é, logicamente, com o decreto 59566. No entanto, nós devemos fazer a ligação também com o Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, uma lei federal. Lá nós temos todo o conjunto de cláusulas, todo o conjunto de parágrafos, todos os assuntos que são pertinentes à alienação de bens. Inclusive, várias questões que não estão previstas nos decretos e leis anteriores, estão previstos no Código Civil. Por isso que é tão interessante que nós façamos essa ligação bem clara entre o nosso contrato e o Código Civil. Tá bem? Vamos dar continuidade, então, à nossa aula de hoje e vamos falar sobre as provas nos contratos agrários. Tem muitos estudantes que me perguntam, Professor, mas se eu estou lidando com um contrato agrário típico e, de repente, eu percebo que tem uma determinada cena que um dos atores desse contrato não cumpre exatamente aquilo que está sendo previsto no contrato. Como, por exemplo, aquela situação da indústria sucro-alcooleira, né? Chega o sétimo ano de corte, no contrato de arrendamento não está previsto o impedimento da oitava safra. Então, a indústria de cana se coloca no direito, se utilizando de um dos artigos do próprio Estatuto da Terra, do próprio Decreto 59566, de que ela pode continuar o seu plantio uma vez que a safra não foi ultimada. Isso pode acontecer. E acontece. Bom, se houve a ação de uma fé, como é que eu posso, então, fazer com que as pessoas acreditem que eu estou certo? Até mesmo para um juiz, né? Na hora que ele julgar o mérito desta causa. Nós podemos, então, materializar as provas por meio daquilo que nós chamamos de prova testemunhal. O que é uma prova testemunhal? Nada mais é do que um testemunho oficialmente coletado. E quando eu falo oficialmente coletado, ou ele vai ser coletado por alguém que é representante do Poder Judiciário, ou ele pode ser coletado também pela ação pericial. Eu, como perito, por exemplo, engenheiro agrônomo, eu posso me utilizar dessa ferramenta de coleta de testemunho para comprovar, para materializar uma situação errada que se encontra acontecendo. Para que eu possa provar que há ação de má fé por uma das partes do contrato. Agora, como que eu posso fazer isso? Ah, antes disso, a base legal, né? Vocês estão vendo que a base legal desse processo é o artigo 92, parágrafo 8 do Estatuto da Terra e também o artigo 14 do Decreto 59 e 566, correto? Pois bem, como é que eu posso, então, estabelecer essa comprovação? Não parece ser algo fácil, óbvio, né? Até porque isso pode envolver um certo grau de constrangimento. Então, o agricultor, o pecuarista, ele não vai fazer isso. Até porque ele não tem habilitação para isso também. Então, é interessante que o engenheiro agrônomo, ele se utilize da sua sutileza, das suas ferramentas técnicas, para coletar informações dos atores locais. E isso tem que ser feito de maneira consentida. Não é uma gravação oculta. Nós não temos esse direito, tá? Coloquem isso em mente. Não é como se eu estivesse, por exemplo, num processo judiciário de corrupção, que aí vem alguém com um gravadorzinho escondido, começa a conversar comigo e ele vai coletando as minhas informações. Não, isso não é permitido. Nós devemos coletar testemunhos de maneira oficial. E isso se dá pelo consentimento daquele que está provendo o testemunho. Eu, então, como engenheiro agrônomo, eu tenho que levar um termo de aceite de contribuição, ou o que se chama termo de consentimento livre e esclarecido, alertando aquela pessoa que vai me ceder o testemunho, de que ele cederá esse testemunho para finalidades de materialização de prova, que ele, que está prestando o testemunho, ele não vai ter nenhuma consequência jurídica contra ele, e que ele pode, inclusive, ter proteção policial, caso nós estejamos numa situação que envolva realmente perigo à vida. Então, nós devemos coletar a assinatura da pessoa e, aí, metodologicamente falando, nós vamos nos utilizar, por exemplo, de um gravador com um smartphone, ou nós podemos nos utilizar de um gravadorzinho de áudio com transcrição posterior via OCR. OCR é uma tecnologia que permite transcrever áudio e imagens em letras. Por exemplo, você pode escanear um determinado documento no teu digitalizador convencional, no teu scanner, ele vai ler aquelas letras e vai traduzir isso para um texto formatável em Word, por exemplo. Ou ainda, é como se ele ouvisse o áudio de uma conversa e transformasse isso em letras sequenciadas para formar as palavras, para formar as frases. É algo que vocês encontram, por exemplo, lá no YouTube, quando vocês acionam as legendas automáticas. Lá nas legendas automáticas, o YouTube captura o áudio previamente do nosso vídeo e o transforma quase que instantaneamente em palavras. Claro que com 95% de assertividade. Tem algumas palavras que, realmente, o OCR não vai entender. Ou porque a gente está falando baixo demais, ou porque a gente está falando de uma forma muito contraída. Então, a gente tem que falar claramente, pausadamente, para o OCR fazer essa leitura. Então, a gente pode coletar, transformar isso em provas e entregar isso às partes, caso nós estejamos ainda em nível extrajudicial, ou nós podemos trabalhar em nível judicial como assistente técnico de uma das partes, apresentando, então, essa documentação por escrito, é o que nós chamamos de transcrição de áudio, para o juiz ter isso como provas dos autos do processo, tá bom? Nós podemos, então, coletar provas testemunhais, e além, logicamente, de todas as outras provas periciais que nós veremos ao longo aqui da nossa disciplina. Podemos coletar vídeos, podemos coletar fotos, fazer dirigências locais, ou seja, tem uma série de ferramentas que existem para a gente poder materializar que há uma ação de má-fé por parte de um dos atores do contrato agrário típico, tá bem? Vamos dando sequência? Uma outra questão está relacionada à alienação dos imóveis, pessoal. Alienação significa transpor o direito de posse temporariamente ou permanentemente para uma terceira pessoa. Neste caso, quando a gente vai passar essa posse, digamos que eu sou o arrendador, e eu quero vender a minha propriedade. Ah, legal. Quem que pode adquirir esse direito de posse preferencialmente? De acordo com o artigo 45 do nosso decreto de 59.566, quem tem esse direito para uma alienação, e vejam que uma alienação é diferente de uma renovação de contrato, na alienação eu estou passando a posse do meu bem para outra pessoa, quem vai ter essa preferência é o nosso arrendatário ou parceiro otorgado, correto? Aí tem muitas pessoas que têm dúvida, né? Fala assim, professor, mas eu sou obrigado, então, a comunicar o meu arrendatário sobre um fim de contrato ou sobre uma alienação? Porque eu não encontrei nada parecido, por exemplo, no Estatuto da Terra, né? Então, se eu estou prevendo que haverá, por exemplo, o fim do contrato dentro de três anos, eu não preciso comunicar ao arrendatário. Bom, tecnicamente, pelo Estatuto da Terra, não. Realmente. Porém, se nós considerarmos a realidade do decreto-lei 59.566, e se nós considerarmos também tudo aquilo que fala sobre alienação no nosso Código Civil, quando nós locamos um apartamento, por exemplo, eu sou o locador, eu tenho o locatário. O locatário adentra o meu imóvel e usufrui do meu imóvel por um tempo indeterminado. No entanto, na hora em que eu for vender o meu apartamento, ou quando eu quero cancelar o contrato de aluguel, eu tenho que avisar previamente o meu locatário sobre esta ação, e que ele vai ter um determinado tempo para encerrar a sua participação no meu imóvel, retirar os seus imóveis, né, perdão, e sair do nosso apartamento. É assim que funciona. Então, por que nós não devemos fazer isso também para um contrato agrário típico? Se ele tem semelhança, se nós estamos nos utilizando de um princípio de analogia jurídica, nós já conversamos sobre isso. Então, é pertinente, sim, essa comunicação. E voltando para o nosso slide agora, vocês estão vendo aqui a renovação do contrato, a renovação é de preferência do arrendatário ou do parceiro otorgado, porém, é necessária a notificação seis meses antes do término do contrato por parte do arrendador proprietário. Então, nós temos que avisar. Não tem essa de, ah, professor, mas está previsto no contrato. Sabe por quê? Se a gente não avisa, a gente corre um sério risco. É isso que eu vou demonstrar para vocês, ó. Sem notificação, não. Renova-se automaticamente o contrato. Perceberam? Se nós não notificamos sobre o término do contrato, significa dizer que nós vamos assumir uma postura passiva, permitindo com que o nosso arrendatário permaneça na terra, assim como o parceiro otorgado. Por isso, dessa necessidade de nós comunicarmos o nosso arrendatário, comunicarmos o nosso parceiro otorgado, de que o contrato será finalizado, mesmo que haja a pretensão de ter uma renovação. Sabe por quê? Muitas vezes, o arrendador, ele até que está contente com aquele arrendatário. É um bom arrendatário. Só que ele está buscando mais renda. Só que ele está buscando melhores condições em contrato. Então, pode ser que ele avise e que ele dê a preferência para aquele arrendatário, logicamente, só que se vier um outro arrendatário, um terceiro arrendatário, e oferecer uma condição melhor para o contrato, ele tem total direito de dizer para o atual arrendatário, olha, apesar de eu dar preferência à sua proposta, eu vou contratar a proposta de outro, porque aquela proposta me satisfaz mais, me satisfaz de uma melhor maneira. Assim, a gente faz as coisas legalmente falando. Imagina, se acontecer um caso, onde no contrato, logicamente, está escrito o final do término, ou melhor, o final das atividades, o término das atividades, beleza, está comunicado no contrato, mas não houve a comunicação formal nesses seis meses antes do final do contrato. O que pode acontecer? Ah, se o arrendador for colocar o novo arrendatário, o atual arrendatário, ele pode entrar com uma ação judicial de retomada de direitos de alienação. Então, ele vai poder ficar na propriedade e o arrendador vai ter que suportar esse novo contrato com este arrendatário, até eles entrarem em um acordo, logicamente. Por isso que é importante essa comunicação. Agora, vamos pensar do outro lado. O arrendatário. O arrendatário quer desistir do contrato, porque, para ele, ele já não tem mais tantos recursos, não tem mais tanto interesse. Pois bem, então, ele vai ter direito de cessar o contrato sem nenhuma responsabilidade, assim, para ele, para o arrendador, em todo o prazo do contrato. Porém, que isso seja feito até 30 dias antes do final do contrato. Ele diga, olha, arrendador, eu não estou mais com vontade de ficar na sua terra, eu gostaria de encerrar e não coloco o meu nome à disposição para o novo contrato de arrendamento. Beleza. Fizemos a comunicação? Está ótimo. Tem que funcionar dessa forma, tá? E a questão de perda de direito, olha só, retomada do imóvel ou para descendentes. Perda de direito de renovação de contrato. Digamos que é o arrendador, eu vou passar a minha propriedade, vou fazer uma doação em vida, para os meus filhos. Isso é previsto pelo Código Civil, ok? Para quem quiser ler um pouco mais, é o Código Civil, Lei Federal, 10.406, de 2002, certo? Lá nós temos toda a parte de uso de imóveis, tanto no que diz a compra, no que diz a venda, no que diz a alienação, no que diz a doação em vida e a inventariado, tá? Então, digamos que eu queira passar o meu imóvel para os meus filhos. Eu estou com um contrato de arrendamento na atualidade e eu preciso comunicar ao meu arrendatário. Vou terminar o contrato no prazo previsto, porque depois eu quero passar o meu imóvel para os meus filhos. Aí o arrendatário vai falar assim, ah, tudo bem, eu tenho preferência de uso do imóvel como arrendatário ainda, né? Não, não tem, ele perde direito, tá? Aliás, isso é um truque muito utilizado por boa parte dos arrendadores, principalmente aqueles que estão com um problema jurídico com os contratos feitos com indústrias de cana, por exemplo. Eles dizem, ah, a propriedade é minha, mas eu vou repassar para o meu filho. Então o arrendatário atual, ele perde os direitos de renovação de contrato, tá? Isso é importante colocar para vocês, porque isso é mais um escape que a lei nos permite. Aí esse arrendatário atual, se ele quiser continuar nas terras, logicamente, ele vai conversar com os novos donos, vai conversar com os filhos. Olha, vocês têm interesse de arrendar? Olha, eu quero ser o seu arrendatário. Se houver concordância por parte dos novos arrendadores, eles vão formular um novo contrato. Simples assim. Agora, passou a terra para o nome de outra pessoa, o atual arrendatário pede os direitos de renovação de contrato ou de preferência na renovação de contrato. Percebem? Vamos adiante, mais um pouquinho. No que tange a terminação das leis? Vejam só, segundo o Decreto-Lei 59566, o término do contrato se dá na ultimação da colheita, na aparição de rebanhos, isso no caso de parcerias, ou após a safra de animais de abate. Quando a gente fala safra de animais de abate, por vezes os animais ficam por muito tempo em campo, principalmente animais em terminação. Então, na medida que os animais saem do pasto, o meu contrato termina. Eles precisam ficar no pasto engordando, ganhando peso, finalizou, terminou o gado, eles saem da área, terminou o contrato também. Além disso, vejam só, motivos de força maior, prorrogação automática. O que é o motivo de força maior? Nós podemos afirmar, por exemplo, que um excesso de chuvas, aquelas realmente fortes, chuvas que caem, por exemplo, 300 milímetros em coisa de 8 horas, 200 milímetros em coisa de 8 horas, está acima da capacidade de absorção de água, de infiltração da água de qualquer solo. Então, nós vamos ter escorrimento superficial, a depender do tipo de solo, se nós estivermos falando sobre o arenito caiuá, certamente nós teremos abertura de valetas, de sulcos, ravinas, até chegar no extremo da russoroca, e a abertura dessa área até o lençol freático, que foi um caso muito comum que aconteceu lá no ano de 2016. Pois bem, é um motivo de força maior. Legal. Perdemos a área totalmente? Não, não perdemos. No entanto, a área que estava sob arrendamento, como ela sofreu essa situação de força maior, não tem nem como o arrendador falar assim, poxa, tenho que terminar o contrato com você. Até porque o arrendatário não tem culpa disso. Outra situação, o arrendatário morre. Há uma transmissão de direitos de arrendamento para os filhos do arrendatário. Eles podem continuar, se quiser, por prorrogação automática. Então, sempre que acontece alguma coisa de força maior, entendam, força maior é aquilo que se encontra acima daquilo que o ser humano pode controlar. Se acontece isso, os contratos são prorrogados automaticamente. Mas como se fosse uma medida de amnistia às obrigações contratuais, que é algo que nós estamos vendo acontecer na atualidade por conta da Covid-19. Bancos, entre aspas, amnistiando as dívidas dos devedores por 60 dias, prefeituras não cobrando o ISS por 90 dias, o IPTU por 90 dias. Então, em casos de força maior, há esse impedimento de cobranças contratuais. Isso para a situação aqui da terminação de contratos de arrendamento rural, tá? A parceria também. E motivos propositais, aqui é quando realmente eu tenho que terminar o contrato, é quando nós temos ou um acerto de adicional ou uma ação de despejo. Aqui no caso daquela empresa sucro-alcooleira ou daquele arrendatário que se utiliza da terra demasiadamente e não quer sair de lá, nem que a vaca tussa, tá? É nesse sentido que nós afirmamos. Pois bem, quando a gente tem ali a questão dos motivos propositais, acerto tradicional. Quando o arrendatário, ele briga com o arrendador. Então, uma cena que nós vemos por aí, não é algo muito incomum, não, tá? Quando isso acontece, o arrendatário, de certo, ele investiu na terra. E ele vai entregar a terra, talvez com uma condição nutricional um pouco melhor frente àquilo que ele recebeu. Pode acontecer. Em cima disso, o arrendador, ele se obriga a pagar todos os investimentos que foram feitos por parte do arrendatário e que melhoraram as características das terras. Da mesma forma, se por acaso o arrendador percebe que o arrendatário, ele não conserva os seus solos, ele está estragando os solos, ele vai entregar os solos de uma maneira não muito adequada. Isso do ponto de vista de fertilidade e do ponto de vista de conservação também, tá? O arrendador, ele pode cobrar uma indenização para o arrendatário, né? Para que o arrendatário pague, no sentido de recuperar financeiramente aquilo que ele vai ter que gastar no futuro para deixar a terra ok. Como ele não respeitou, no caso o arrendatário, né? Como ele não respeitou uma das cláusulas protetivas, então a ele cabe o pagamento indenizatório, tá certo? Agora, por outro motivo proposital, que é a ação de despejo, é quando nós temos um arrendatário que não sai por nada das suas terras, ele se utiliza de artifícios jurídicos o tempo todo, a gente pode adentrar na justiça como uma ação de despejo com caráter de agravo. O agravo é você, por meio da sua representação jurídica, por meio do seu advogado, você vai falar para o juiz, olha, eu não estou conseguindo produzir na minha terra porque o arrendatário está por lá, eu não consigo ter o meu sustento adequadamente. Então, este é o agravo, para pedir para que o juiz aprecie a sua causa com mais celeridade. É assim que funciona, certo? Bom, levando-se isso em consideração, vamos voltar lá para os nossos slides. Temos o direito às indenizações, tá? Quando nós temos, então, benfeitorias úteis e necessárias que foram utilizadas por uma das partes do contrato, geralmente o arrendatário ou parceiro é otorgado. E ele utilizou de maneira a depreciar aquela instalação, ele tem que pagar a indenização, tá? Por exemplo, quando nós temos a utilização de um barracão, só que aí o arrendatário quebrou uma parede, uma coluna, está mal conservado, o arrendatário tem que pagar. Da mesma forma, quando a gente fala sobre benfeitorias voluptuárias, benfeitorias de grandes volumes, se a gente parar para pensar que benfeitoria é tudo aquilo que agrega valor a uma propriedade rural e também, por consequência, ao produtor, nós podemos entender que a safra ou que as plantas que aquele produtor tinha na propriedade são benfeitorias voluptuárias. Então, de repente, vem o arrendatário e estraga boa parte das plantas que se encontram lá na APP. Poxa, o arrendatário, então, vai ter que pagar por isso. Agora, uma coisa que vocês podem estar se perguntando, né? Professor, tá, o arrendatário vai ter que pagar. Ou o parceiro ou o otorgado vai ter que pagar. Ou, em alguns casos mais fortuitos, até mesmo o arrendador paga uma indenização. Quem comete o dano, paga pelo dano, correto? Se, por acaso, eu percebo o dano, como é que eu posso quantificar este dano? Quem faz isso? No geral, quem faz isso é o engenheiro agrônomo. E mais interessante é que nós vamos aprender a como fazer isso ao longo do nosso ano, ao longo da nossa disciplina. A gente vai calcular, por exemplo, quanto vale um trator, quanto vale uma semeadora, quanto vale um barracão, quanto vale uma terra, que é no módulo de valoração de imóveis rurais. Para quem é do semestral, nós vamos aprender isso um pouquinho mais rápido. Isso já no segundo bimestre. Quem é do anual, de certo, a gente começa a falar isso ainda no segundo bimestre, mas muito provavelmente no terceiro bimestre é que a gente vai lidar com isso. Mas quem vai descobrir os valores, aí a gente chama de valor indenizatório, é o engenheiro agrônomo. Nós temos como calcular isso por meio de várias metodologias que nós vamos aprender ao longo do nosso ano. Além disso, nós temos despesas realizadas às expensas do arrendador aumentando rendimentos, promovendo uma elevação proporcional de renda. Então, digamos que nós temos um caso onde o arrendador fez a calagem dos solos e a gessagem dos solos. Num contrato de arrendamento, quem tinha que fazer isso, logicamente, é o arrendatário, mas como ele não tem recurso para isso, o arrendador se antecipa a esse processo e ele faz a correção dos solos. Isso vai aumentar a produtividade média do arrendatário? Vai. Então, além da renda média, o arrendatário pode pagar, não estou dizendo que ele deve, mas se o arrendador requerer isso, ele pode pagar uma indenização proporcional à elevação da produtividade. Por exemplo, eu teria a percepção de produtividade por volta de 3 mil quilos de soja por hectare. Se eu fiz a correta calagem e se eu fiz a correta gessagem, a minha produtividade se eleva em 400 quilos por hectare. Então, a gente vai ter um adicional indenizatório em cima dessa produção a mais, em cima desses 400 quilos. Isso pode ser previsto também por contrato. E, por fim, a possibilidade de retenção do imóvel como penalidade. Retenção de imóvel. Aí é no caso de um arrendatário que se sente prejudicado pelas ações que o arrendador tomou, principalmente com relação a términos de contratos que não foram anunciados. Portanto, pelo decreto 59566, o contrato deveria continuar. A prorrogação seria automática. Mas aí entrou um terceiro arrendatário. Então, o arrendatário atual, ele pode solicitar judicialmente uma retenção do imóvel. Ou seja, é como se ele bloqueasse o imóvel do arrendador. Ele pode fazer isso. Não que o imóvel sirva como indenização. Mas é um bloqueio para que o arrendador não possa fazer absolutamente nada em termos de alienação de imóvel até o momento que o arrendador pague aquilo que ele deve para o arrendatário. Funciona dessa maneira. Está certo? Bom, vamos à frente? A extinção dos contratos agrários. Quando isso ocorre? Bom, primeiro, um contrato em extinção é aquele contrato que se torna inválido. É um contrato que não tem mais validade. Então, ele vai ser extinto no término do prazo de contratação ou de renovação, na retomada de posse, quando houver comunicação prévia por parte do arrendador, pela aquisição das terras pelo arrendatário ou parceiro otorgado. Vai que o arrendatário tem grana, ele tem bala na agulha, e fala, arrendador, eu quero comprar tua terra. Legal, comprou, acabou o contrato. Recisão contratual, comunicado anteriormente pelas partes, 30 dias pelo menos, e por motivos de força maior que impossibilitem a execução do contrato. Por exemplo, se nós temos a morte de um membro da família do arrendatário. Poxa, ele se sente tão abalado que ele não quer continuar, que todos os recursos que ele tinha vão ser recursos direcionados para o sustento da sua família numa terra menor. Então, ele pode, sim, ser considerado como motivo de força maior, ou ainda, naqueles casos de vossorocas, naqueles casos de incêndios, onde a terra se torna improdutiva de uma hora para a outra. O arrendatário pode cancelar o contrato sem ônus para nenhuma das partes, principalmente para ele. Contratos nulos. Um contrato nulo é diferente de um contrato extinto. Quando nós falamos em extinção de um contrato, significa dizer que todos os dispositivos do contrato tiveram pelo menos uma oportunidade de serem executados. Na nulidade, a nulidade significa, sim, houve um abuso de autoridade por parte de uma das partes do contrato, ou pelo arrendador ou pelo arrendatário. Vejam só, a nulidade pode ser absoluta somente se houver diminuição ou eliminação de direitos e vantagens do arrendatário ou parceiro otorgado. No meio do caminho, o arrendador fala assim, olha, eu quero que você pague 80% daquilo que você produz. Pô, mas peraí, que exagero é esse, né? Você quer que eu pague 80% quer dizer que eu vou ficar pobre? Então, aí nós podemos pedir a nulidade do contrato. E a nulidade é um caminho mais adequado, porque quando a gente extingue o contrato, na extinção do contrato, pode ser que nós tenhamos ainda direitos pecuniários a cumprir. Ou seja, mesmo com a finalização do contrato, pode ser que eu tenha que pagar uma indenização para o arrendador, por exemplo. No contrato nulo, não. No contrato nulo, significa dizer que ele vai ser nulo desde o princípio. Então, nenhuma cobrança, nenhuma obrigação deve ser cumprida pelas partes pela nulidade do contrato. Agora, quando a gente percebe aqui, a lei não preconiza o nulo pelo nulo, não quer dizer que o simples fato de você anular um contrato, a justificativa de anulação tem que ser muito forte. Não é simplesmente alguém alegar que um determinado ponto, uma determinada cláusula é nula para anular todo o contrato. Uma determinada cláusula que diz assim, o arrendatário deve entregar as terras escarificadas, subsoladas, caladas, gessadas. Pô, mas pera lá. A gente não sabe se lá na frente a terra vai estar tão degradada assim para a gente poder fazer esses consertos, esse manejo. Se eu estou obrigando o arrendatário a fazer isso, apenas uma cláusula está errada. Apenas uma cláusula pode ser anulada e não o contrato inteiro. Então a gente não pode alegar simplesmente ó, vamos anular o contrato porque tem uma cláusula que não está bacana, tem uma cláusula que é ilegal. Negativo. O contrato inteiro tem que ter um teor de nulidade para que ele seja considerado como nulo e não apenas uma cláusula. Tá bom? Importante. Casos de venda de terras arrendadas. No caso da venda das terras arrendadas entra aquela premissa que eu havia comentado com vocês anteriormente que é a premissa do atual arrendador comunicar o arrendatário acerca dessa venda e na venda o novo dono da terra ele não tem a necessidade de gerar a preferência para uma renovação de um contrato. Tá bom? Isso ficou bem claro naquilo que nós já afirmamos anteriormente. Contratos que prevejam pagamento do trabalhador parte em dinheiro e parte em percentual da lavoura cultivada ou em gado tratável. Isso aqui é mais de acordo com os contratos de parceria aí o que rege é o artigo 96 parágrafo 4º lá da lei 11.443 de 2007. E por fim o pagamento do ITR nas terras arrendadas. O pagamento do ITR pode ser de comum acordo entre os produtores o arrendador e o arrendatário ou o parceiro e o parceiro otorgado ou o dominante e o dominado como queiram. No entanto no geral quem paga por isso tem que ser o arrendatário uma vez que é ele que está gerando a produtividade nas terras. O arrendador ele também se exime desse direito mas volto a dizer muitas vezes os contratos também estabelecem que o arrendador é que faz o pagamento do ITR depende muito então da situação mas no geral pelo que preconiza a lei principalmente o estatuto da terra nós temos alíquotas progressivas quanto mais improdutiva menor a alíquota e quanto mais produtiva maior a alíquota quem está produzindo é o arrendatário então ele que paga o ITR nós devemos também diferenciar o que é o arrendamento que é uma parceria acho que ficou claro esse conceito para vocês do comodato o comodato é uma seção parcial de um bem específico é um contrato por exemplo eu faço o contrato de arrendamento as minhas terras estão ali cedidas para o arrendatário só que o arrendatário ele percebe que vai precisar de um barracão para guardar suas ferramentas então posteriormente o arrendador ele pode gerar um aditivo no contrato de arrendamento ou ele pode criar um contrato a parte de comodato muito mais parecido com o contrato de aluguel dizendo que ele vai ter direito ao uso fruto daquele barracão de todas as suas benesses pelo tempo de duração do contrato de arrendamento e que deve entregar essa benfeitoria dentro das melhores condições possíveis de uso volta a dizer parcerias de aves e suínos e parcerias agroindustriais tem legislação específica geralmente é o código civil que rege e na questão do crédito rural independência para penhor de safra ou parte referente a parceria não há arrendamento na parceria se por acaso estou produzindo em terras de um parceiro eu sou o parceiro dominado neste caso eu posso me utilizar da minha safra como garantia de penhora para um financiamento mas isso vai fazer com que a renda cedida para o parceiro dominante ela diminua ou se extingua não mas nós podemos nos utilizar de parte da produção uma vez que a produção é minha como parceiro ou otorgado para pagar o financiamento para penhora eu posso utilizar parte para isso e a outra parte eu posso logicamente pagar o meu compromisso com o arrendador ou com ou melhor com o parceiro com o arrendamento essa situação não pode acontecer tá bom em cima disso pessoal nós chegamos ao final desta aula de hoje da aula de contratos agrários chicos nós destrinchamos todos os pontos relacionados a esses contratos nós vamos fazer uma dinâmica sobre o contrato perfeito agora um contrato sem brechas eu gostaria que vocês analisassem certinho as demandas do fórum vocês vissem o que está sendo pedido interpretassem aquilo e que me entregassem essa demanda dentro das 24 horas que o nosso fórum fica aberto o fórum ele se abre no princípio da nossa aula e fecha 24 horas depois com isso espero que vocês tenham compreendido espero que vocês tenham aprendido as lições de mais uma aula sobre contratos agrários típicos e logicamente se vocês tiverem dúvidas nós estaremos à disposição no fórum ou nas demais ferramentas de comunicação que a Unesesumar disponibiliza tá certo então mais um forte abraço para você muito obrigado pela sua audiência muito obrigado pela sua presença e nos vemos na nossa próxima aula de avaliações perícias e direito agrário tchau tchau tchau